que repetibilidade a gente vai fazer agora, que, como eu disse anteriormente, os trabalhos têm andamento ainda, a gente vai fazer agora as medidas de repetibilidade e de resolução térmica. Certo, Alex. Muito obrigada. Tem outras perguntas aqui no chat, se você puder responder a eles, tá ok? A gente não vai poder se alongar mais por conta do tempo. Mas muito obrigada pela sua apresentação. A próxima apresentação é do Sebastião Pinto, que ele é aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Física. Sebastião, você pode ir compartilhando sua tela. Lembrando que tem 15 minutos para apresentação e 5 minutos aberto a perguntas. Posso começar? Já está aparecendo aqui. Quando estiver disponível, pode iniciar. Bom, o meu trabalho é Estatístico e Logo Propagation, que eu sou da Nune Amílio. Eu fiz esse trabalho com a professora Marquinhos e o professor Sede. Sou aluno do programa de pós-graduação. E essa apresentação, essa apresentação está dividida em 4 partes. Vou dar uma breve introdução ao tema, apresentar o fundamento teórico, as metodologias e os resultados que eu entretei, e, por fim, as considerações finais. Bem, a propagação de luz em um meio material, ela vai depender das propriedades ópticas desse material, e isso vai induzir a um desdio espacial da direção, refasagem e variação na amplitude do campo. Além disso, a propagação da luz em um meio material vai modificar as propriedades ópticas desse material, de modo que a luz vai sofrer efeitos próprios devido à sua interação com esse meio material. E a gente tem que, o campo de luz, espalhado ou transmitido, ela vai conter informações sobre esse processo de interação. E o que é que acontece? As distribuições de estatísticas, elas são muito sensíveis aos detalhes e às complexidades do meio. Desse modo, o que é que acontece? A estatística de intensidade, ela vai ser modificada. Então, partindo desse ponto, nós vamos verificar, a gente vai verificar a estatística de propagação da luz em um vaporatão que serve, que é o nosso meio nomear, e verificar como a absorção nomear vai influenciar na estatística de propagação da luz nesse vapor. Para isso, a gente tem que saber um pouco como a gente vai partir, para a gente escrever que a propagação da luz em um meio nomear precisa de uma equação de onda. A equação de onda que a gente tem é essa daqui. A gente consegue obter, partindo dessas equações de Márcia, que está sendo carga, faz consideração de campo 4, conforme, e chega nela. A gente pode ver que essa nossa equação é relacionada à sucentabilidade elétrica. A gente consegue obter também essa sucentabilidade elétrica partindo de um modelo atômico de dois níveis. E daqui a gente tira que a nossa resposta do meio, essa sucentabilidade, ela depende da densidade atômica, da desintonização e da intensidade. Com relação à desintonização, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que a resposta do meio não linear à luz incidente vai depender da frequência do ponto incidente e a desintonização em relação ao centro da ressonância, ela vai determinar a natureza e a força dos efeitos de propagação. Nesse nosso gráfico, a gente tem o gráfico da nossa sucentabilidade, a gente tem as partes reais e imaginárias. A gente pode ver o seguinte, que aqui no centro, a parte real é nula e quando a gente vai para baixas frequências, a nossa parte real tem um valor positivo. Quando a gente vai para altas frequências, a nossa parte real vai ter um valor negativo. Com relação à parte imaginária, o que é que a gente tem? Ela é máxima no centro da ressonância e quando a gente se afasta da ressonância, ela vai diminuir. Isso para ambos os lados, não é certo? Com relação à intensidade, o que é que nós temos? Nós temos que, no centro da ressonância, para qualquer valor de intensidade que a gente for trabalhar, a parte real vai ser nula e, com relação à parte imaginária, ela vai depender a zero para as altas intensidades. Quando a gente vai para baixas frequências e altas frequências, a gente tem o seguinte, para baixas intensidades, de outros lados, a suscetibilidade vai ter um valor constante, mas, quando a gente vai para altas intensidades, essa nossa suscetibilidade vai depender a zero. Com relação à desfocalização e à desfocalização, o que é que a gente tem? A desfocalização que tem essa situação, ela vai ocorrer quando a gente tem um campo e ele sofre uma distorção de fase. Devido a essa distorção de fase, ele vai emergir de forma convergente no meio e o meio vai passar a atuar como uma lente convergente. Para a desfocalização, é o contrário do nosso campo, ele vai sofrer uma distorção de fase e ele vai emergir no meio de forma divergente. Desse modo, o meio vai passar a atuar como uma lente divergente. Se a gente está trabalhando com a propagação de luz, a gente quer descrever como é que é essa propagação de luz, a gente pode fazer isso através da estatística de espectro. Vou adquirir um pouco o padrão de espectro, porque o padrão de espectro é formado quando uma luz, um alto grau de coerência, recebe uma superfície rugosa, e a gente tem um padrão de espectro que a gente conseguiu obter experimentamente. E para a gente fazer a distribuição da estatística, a gente tem essa ferramenta de estatística aqui para descrever. A estatística de primeira ordem, ela vai descrever a estatística de plano complexo, a densidade e a fase de um certo ponto P. A partir daqui, a gente consegue definir a nossa função de distribuição de probabilidade e também encontrar os primeiros e o segundo momento das distribuições de densidade. Mas o que é que acontece? Essa nossa estatística de primeira ordem, ela é limitada a um ponto. A gente quer fazer correlações entre vários pontos da nossa superfície rugosa. Para isso, agora a gente recorre à estatística de segunda ordem, porque com a estatística de segunda ordem, nós conseguimos obter a largura da função de correlação. E é essa largura da função de correlação que vai nos dar a largura média do padrão de espectro. E, além disso, a gente consegue obter a função de autocorrelação normalizada, a G2, tá bom? E essa era aqui. A gente vai começar a metodologia, o que é que acontece? O nosso meio atômico, a gente realizou a simulação de módulo, tá certo? O nosso meio atômico é o vapor atômico do sésio, tem o maior educado com o nitrofone do sésio. O meio atômico é um vapor atômico do sésio. E, antes da gente fazer a simulação de propagação, o que é que a gente fez? A gente fez um espectro de transmissão. Experimentalmente, é simples que você fazer isso. Você pega um testo de laser, excida na célula e cálculo se assinou no fotodetector. No nosso caso, a gente fez um espectro de transmissão numérico. E é esse aqui, que nós tivemos, a partir desse espectro de transmissão. A gente escolheu qual era a melhor transmissão para trabalhar e a melhor descentralização para trabalhar. Depois que a gente fez isso, a gente partiu para calcular a resposta do meio. A gente fez o cálculo da susceptibilidade. Está aqui a susceptibilidade para baixas e altas frequências. E como a gente está trabalhando com dados aproximadamente reais, a gente precisa de uma curva que faça um ajuste. Que faça um ajuste da susceptibilidade com a intensidade. E a gente pensa a nossa função aqui. Ela fez o ajuste e a gente pode ver que é praticamente perfeito. Com isso, a gente foi para a nossa simulação de propagação. A propagação é feita na configuração 2D mais 1, onde nós temos que uma direção é a de propagação e a outra é um erro que apendipou essa direção de propagação. E aqui a gente consegue obter o nosso padrão de entrada. O valor médio do campo é zero e a gente tem que o desvio padrão da distribuição da alcena do campo é dada por essa expressão, de modo que daqui a gente conclui que a intensidade ela equivale ao desvio padrão dessa nossa distribuição. A propagação do campo foi realizada com a rugiputa de corta-ordem para solucionar essa nossa equação de propagação. A rugiputa é essa daqui. E essa rugiputa serve para dar para fazer essa solução de uma forma mais rápida. E medimos a propagação dessa faixa de intensidade. Aqui a gente tem um padrão de entrada e um padrão de saída para essa frequência que a gente trabalhou para a intensidade 300 vezes a intensidade da alturação. Depois da propagação a gente começou a observar os efeitos. a gente viu que os efeitos de autofocalização eles vão nessa faixa de intensidade 100 vezes de intensidade de saturação até 8000 vezes de intensidade de saturação. A desfocalização ela vai de 100 vezes de intensidade de saturação até 2.000 vezes de intensidade de saturação. Após essas faixas de intensidade a gente não consegue observar mais nada. Fazendo análise da distribuição de intensidade a gente conseguiu observar sem interação a PDI ela tem um decaimento normal na escala log e quando a gente muda a desinconização ela começa a ter por exemplo para o regime atrativo um decaimento super térmico e para o regime repulsivo ela tem um decaimento subterrmico. Quando a gente vai analisar a nossa G2 a gente obteve o resultado que esperava sem interação. A G2 ela vai de 2 a 1 quando a G2 tem o infinito e para o regime atrativo ela vai assumir valores maiores que 1 que 2 que a gente conseguiu obter. Para o regime repulsivo a gente conseguiu ver que ela tem valores menores que 1 e aqui a gente vai fazer uma análise mais detalhada dessas distribuições da G2. A distribuição subterrmica de intensidade a gente pode ver aqui nessa distribuição que para baixas intensidades a PDI ela tem um decaimento normal e quando a gente vai para altas intensidades ela tem um comportamento super térmico como a gente pode observar nesse nosso gráfico. observando a G2 o que a gente pode ver? A gente pode ver o seguinte que quando a gente que ela aumenta com a intensidade a gente vê que para altas intensidades ela vai ficando cada vez mais alta cada vez mais estreita e com a medida da largura dessa G2 a gente consegue obter a largura do espéculo. A gente pode ver aqui a nossa largura do espéculo a partir da largura a meia altura a gente pode ver que essa largura ela diminui com a intensidade e o que é que acontece? a gente tem uma faixa de intensidade aqui que vai de 600 até 7 mil em que esse valor permanece constante então o tamanho do espéculo aqui é de aproximadamente 4 pixels então o que é que isso nos diz? Nos diz que para essa região frequente de intensidade a gente tem o que a gente chama de colapso não linear de onda e esse colapso não linear de onda a gente consegue ver ali é caracterizado por esse tamanho constante e o indício dele essa lei de potência que nós obtivemos essa lei de potência que a gente obteve ela tem um coeficiente alfa igual a menos 3 e esse coeficiente ele vai de menos 3 até menos 4 analisando aqui a distribuição subterna de intensidade o que a gente tem? a gente tem o seguinte baixas intensidades o decaimento é normal já quando a gente vai para médias intensidades por exemplo de igual a intensidade de saturação até 100 vezes a intensidade de saturação a nossa PDI ela tem um comportamento super térmico e ela só vai ser subterna quando a gente vai para as altas intensidades nesse caso de 500 vezes até 100 vezes a intensidade de saturação se a gente for observar a nossa G2 a gente pode ver que o comportamento da G2 para essa faixa de intensidade de até 100 vezes a intensidade de saturação ela é um comportamento subterna ela está obtendo valores maiores que 2 e ela só vai ser subterna ou seja, ela só vai ter valores menores para altas intensidades nesse caso 500 e 100 vezes a intensidade de saturação e a gente mediu a largura da G2 para essa situação também e a gente pode ver que assim como para as altas frequências aqui na baixa frequência a G2 ela diminui com a intensidade tem essa parte aqui que ela está constante mas isso aqui não é colapso é só para dizer que o meio não está absorvendo mais nada e a gente não pode ver não pode analisar mais nada também e o que é que a gente fez fez o seguinte foi analisar também como a absorção não linear ela vai impactar nessa estatura aqui para a alta frequência a gente vê que não tem uma diferença muito grande entre o regime com a absorção e sem a absorção a G2 também é praticamente igual então tem que isso aqui acontece porque os efeitos dispersivos eles se somam com a absorção não linear já para as baixas frequências a gente viu que ela vai ter esse comportamento super térmico quando está nas médias intensidades mas o que é que acontece quando a gente desliga a absorção não linear ela é totalmente super térmica e quando a gente olha para a G2 ela está obtendo valores menores que 1 o pico da G2 está tendo valores menores que 1 então o que é que acontece o que é que a gente tira daqui a gente tira que a absorção não linear ela vai tornar a distribuição de intensidades menos subterta do que os efeitos dispersivos isolados então terminando realizamos simulações com disciplinização fixa e aumentamos a intensidade isso é um efeitos de autovocalização e desvocalização a teoria foi modificada quando a gente mudou a desinconização o regime atrativo o comportamento dela foi super térmico e para o regime recurso dela foi super térmico lá que vai ter a G2 em ambos os casos diminuiu com a intensidade e a absorção não linear ela faz menos subterta do que os efeitos isolados dispersivos isto para as baixas frequências e os novos agradecimentos ao FFE ao programa de pós-graduação a CAPES a PACEP pelo financiamento ao AXA ao CNPq e ao povo brasileiro que financia todo o nosso desenvolvimento tecnológico simples obrigado por assistir Muito obrigada CAPESP ótima apresentação Obrigado Aqui no chat eu tenho uma pergunta que foi feita por Rafael Aldri ele é aluno de engenharia de materiais da UATS